Oi, gente! Oi, pessoal! Nós pegamos o celular pra começar a gravar, porque alguém acabou de bater na porta lá embaixo. Pessoal, e eu tô achando que é vilão, porque tá muito estranho, a gente não tá esperando ninguém, né, Isa? A Isadora tava aqui dormindo, até acordou a Isadora, deixa eu virar pra mostrar pra vocês. Olha, gente, a Isadorinha se assustou, eu vou tentar fazer ela dormir de volta, mas eu acho que é melhor a gente verificar o que é, né, filha? Tem uma janela aqui na frente, eu vou tentar espiar, vai a comanda mana aí, tá bom, filha? Eu vou mostrar pra vocês, pessoal. Ó, ela voltou dormindo, então eu vou bem quietinha, pessoal. Vamos lá comigo. Ai, gente... Passou uma moto, mas a batida eu acho que foi aqui na porta da frente. Pior que ele tem a tela, eu não tô conseguindo enxergar direito. Ai, talvez a gente tenha que descer lá. E agora, Isa, será que a gente desce? E agora, pessoal, acho que eu vou levar a Isadora junto, né, porque senão vai que algum vilão aparece, então essa cadeira vai ela, né? Ela tá dormindo. Eu vou pegar ela no colo e já volto a gravar pra vocês, gente. Pronto, pessoal, viramos a câmera. A maçudinha tá segurando, porque eu tô com a Isadora no colo. A Isadora tá um pouco nervosa, porque ela acordou. Eu tô tentando fazer ela dormir de volta, pra gente descer sem ela fazer barulho, né? Senão vai que um vilão vai escutar que a gente tá descendo. Sim. Mas eu acho que ela se acalmou, gente. Vamos tentar descer, então, com cuidado. Vamos, Isa. Ai, meu Deus. Tomara que não seja trollagem, né? Sim. A Isadora tá dormindo, gente. Pra fora a gente já viu que não tinha nada. Mas eles podem tá indo pelos fundos, né? Porque eles têm mania de fazer isso, pessoal. Do lado tem um portãozinho aqui em casa. E não tem peixadura, assim, trava, sabe? Então é bem fácil deles entrarem. Eles só tiram ali o negócio da condora e entram, né? Então, muito cuidado, porque eles podem tá na porta de trás também. Ó, cuidado, esse cara aqui é pra segurar. Eu vou tentar segurar agora, porque escada, pessoal, eu não quero aqui. ter salado com a Isa, né? Conseguindo? Aqui na frente tem um vidro, ó, pessoal. A gente tá olhando. Só que, por enquanto, eu não tô vendo nada. Um descinto. Eu tô achando que, se for algum vilão, ele passou lá pra trás. Porque se fosse outra coisa, entregador, porteiro, tipo, ia bater e ia chamar, sabe? Dando a Rafa, alguma coisa assim, né? Não ia ter saído. Muito cuidado. Tão uns barulhos lá fora, mas acho que é de cortador e de grama. Não sei se vocês conseguem ouvir. Eu vou espiar por essa... Esse vidro aqui. Bom, pessoal, porque dá pra entrar aqui por esse lado. Tá vendo? Mas ali, ó, é pra ser fixo. Não é pra conseguir entrar, né? Só se eles pularem. Sim. Mas talvez lá pelo outro lado, né? Ai, meu Deus. A Isadora tá quase 40. Vem, Isa. Vamos tentar. Ai, vamos tentar olhar aqui pela garagem, pessoal. Que lá de cima não deu pra ver nada, mas às vezes eu consigo ver daqui. Vou pedir pra Isa virar a câmera aqui pra gente conseguir espiar. Vira aqui, Isa. Pronto, gente. Viramos. Isa, você abre ali a cortina pra gente olhar. Não tem nada. Tem um carro na frente, nosso carro. Mas não tô vendo ninguém, né? Deixa eu tentar abrir mais. Abre um pouquinho mais pra cá, filha. Não, ó. Não tem ninguém. Pra esse outro lado. Ai, gente. Não. Só bicicleta, brinquedo. Mas, ó. Olha ali, ó. Teu patinete tá caído, Isa. Alguém passou por ali. Porque aquele patinete não ia estar julgado. A gente nunca deixou nada julgado. Ai, gente. Agora. Vou espiar por aqui. Ninguém. Se for trollagem do Coringa. Ai. Será que a gente pega alguma coisa pra se defender? Será que agora as espumas não tão aqui? Tão lá fora com o carro. A gente deixa às vezes no porta-mala, pessoal, pra quando a gente sair ficar protegida. Deixa eu abrir aqui a cortina. Ai, tá presa. Tenta ali abrir, filha. Ai, não abre tudo. Ai, que eles tão por aqui, filha. Cuidado. A gente colocou tela, pessoal, pra proteger, ó. Mas... Quando eu abri, eu abri tudo. Ai, cuidado. É que senão... Ai, deixa eu ver lá uma aqui. Daí é dano na nossa cara, né? Deixa eu abrir aqui. A casinha da Isa tá ali. O bom aqui não dá pra pegar aqui que tem tela, né? É, o bom aqui agora tem tela aqui, ó, pessoal. A janela tá aberta, mas a tela protege. Mas, ó, não parece ter ninguém. Será que a gente sai ali fora? Ai, melhor não. Ai, filha. Mas eu tô curiosa. Ó, pior que parou de bater na porta, né? A porta tá trancada. Não sei. Deixa eu virar a câmera aqui pra falar com vocês, pessoal, só um pouquinho. Pronto, pessoal. Virei. O que que eu acho? Alguém bateu aqui na porta e deve tá se preparando pra apontar com a gente. Não sei se vai ser trollagem ou se vai ser outra coisa. Então, eu acho que eu tenho que ir lá fora ver. A Isa tá com medo, mas... Deixa a Isadora aqui comigo. Você vai ficar com a Isadora aqui dentro? Então, vou fazer isso, pessoal. Vou deixar a Isadora aqui dentro com a Isa e eu vou lá fora sozinha investigar. Porque qualquer coisa, se for trollagem, eu levo sozinha, né? O importante é as meninas estarem bem. Então, vou colocar aqui no colo da Isabela e já volto a falar com vocês. Ó, gente. Coloquei a Isadorinha aqui no colo da Isa. Tá vendo? A maninha linda. Ai, princesas. Agora eu vou lá, filha. Fiquem aí, que qualquer coisa me chama. A Isadora tá sonhando. Ai, vou lá, gente. Ai, torçam por mim. Escreve aí a hashtag Rafa, tá bom, pessoal? Ai, meu Deus. Deixa eu abrir aqui. Ai, que susto. É o vizinho. Ai, gente. Que susto. Acho que não tem ninguém. O que é isso? Um pendrive. Deve ser isso que deixaram aqui. Vamos lá ver. Gente, eu sabia. Bateram aqui e não foi à toa. Deixaram um pendrive pra gente. Eu acho que agora a gente tem que olhar lá no computador, filho. O que você acha? Será que eu vou lá sozinha pra você ficar com a Isadora aqui? Ou você quer ir junto? Deixa eu ficar aqui. Você fica aqui? Pessoal, eu vou lá abrir esse pendrive e ver o que que é, né, gente? Que eu tô muito curiosa. E é coisa de vilão, com certeza, né, Isa? Então eu vou lá. Vou deixar as meninas aqui e já volto a gravar pra vocês. Gente, deixei as meninas ali embaixo e agora eu vou ver o que é que tem nesse pendrive. Mas eu tava pensando. Ou é coisa de vilão ou pode ser o contrário. Pode ser alguém dando uma dica pra gente. Quem sabe de onde eu esconderijo? Do Coringa? Do Palhaço do Mal? Eu não sei. Porque foi muito estranho alguém deixar um pendrive aqui, né? Nunca aconteceu isso. Os vilões nunca mexeram nisso. Então eu tô muito curiosa. Porque eu tô achando que pode ser alguém bom que tá querendo ajudar a gente, hein? Ou pode ser uma trollagem de vilão. E daí eu não quero nem ver, né? Porque eu não sei o que que vai acontecer com o meu computador. Mas agora eu vou colocar aqui e já vou mostrar pra vocês. Vou virar a câmera só um pouquinho. Gente, coloquei o pendrive aqui e abri só tinha um arquivo. Olha só isso. Eu não tô acreditando. É o It a coisa sem a máscara. É o verdadeiro It a coisa. Ele arrancou a máscara dele e olha, gente. É pior do que ele de máscara. Olha esse olho, pessoal. Eu não tô acreditando. E não sei o que que ele mandou pra gente. Tô torcendo pra não ser vírus. Mas agora acho que vamos ter que assistir juntos, né? Ai, meu Deus. Deixa eu ajeitar aqui. E vou mostrar pra vocês. Ai, gente. Vale que dê certo. Deixa eu colocar aqui pra rodar. Vamos lá. Oh, Isa. Deixa eu ser amigo de vocês. Eu quero ter muito por amigos. Quem quer ser amigo meu? Por favor. Sejam meus amigos. Eu prometo não ser mais vilão. Por favor. Deixa eu entrar na casa de vocês pra dançar. Oh, 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 oh. E agora? Devemos ser amigas do It a coisa? Escrevam nos comentários o que devemos fazer.